Parece-me que é muito importante que se façam coisas, porque se não as fazermos, as coisas não acontecem só por si, principalmente nesta área. Acho que é importante gostarmos do que fazemos, fazermos coisas sem nos pedirem, chegarmos à frente e começar a criar um portfólio, começar a criar um conjunto de imagens que, na verdade, nos vão representar profissionalmente. É esta oportunidade de vivermos num mundo global e de cada vez mais não estarmos singidos a trabalhar só dentro da nossa cidade. Podemos ter trabalhos no mundo inteiro, para outros países, porque agora existem uma série de maneiras de divulgar as coisas que fazemos. E parece-me que a pandemia trouxe... Se teve alguma coisa de boa foi isso, foi mostrar-nos que há outras maneiras de estarmos com o nosso trabalho, de trabalharmos em outros sítios que não estamos habituados, e de trabalharmos à distância também. E se nos sentermos confortáveis com isso, parece-me que há fortes possibilidades também de trabalharmos com pessoas distantes e que estão noutros países. E aí E aí E aí